Pessoal do lado de lá também, todo mundo virado pra lá, todo mundo, todo mundo Pessoal do fundo, pessoal da frente, quem tem câmera começa a filmar agora Que essa parada aqui é louca hein, que o início pega É mais ou menos assim ó Andou na dança, eu cuidar do que o farol vai te pegar Andou na dança, eu cuidar do que o farol vai te pegar Andou na dança, eu cuidar do que o farol vai te pegar E aí 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 E aí